Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Já há alguns dias eu estava planejando fazer esse vídeo para vocês, vocês seguidores que foram tão importantes nesse desafio Alaska Terra do Fogo. Então eu me senti com uma certa obrigação de fazer esse vídeo, esclarecendo aí os gastos que a gente teve durante esse desafio. Lógico que ninguém me cobra, que fique bem claro isso, mas como vocês são, eu gosto sempre de enfatizar isso, vocês são os principais patrocinadores das minhas aventuras, eu me sinto na obrigação de fazer esse esclarecimento, essa prestação de conta para vocês patrocinadores, tá bom? Eu comecei aqui fazendo a descrição do pré-projeto, antes de iniciar o projeto em si, a gente já começou gastando. Galera, então vamos lá. Aqui está uma parte do orçamento do desafio Alaska Terra do Fogo, segunda edição, desafio que eu realizei nesse ano de 2023. Antes mesmo de iniciar o projeto, a gente já tinha gasto com passagem, taxa da passagem da Bela. A passagem, eu gastei R$ 7.600,00, né? Da minha ida de São Paulo até o Alasca. Então aqui já é uma referência interessante, né? Para você que pretende visitar o Alasca, você vai gastar mais ou menos R$ 7.600,00, né? E se você levar a bicicleta, você vai gastar em torno de R$ 260,00, tá? Seguro viagem é muito importante, eu gastei R$ 2.365,00. Estadia em Prudobei. Isso aqui, eu fiz questão de colocar, porque é importante. Ano passado, eu fiquei sete dias lá em Prudobei, gastando em média R$ 1.000,00 por dia, que era em torno de R$ 200,00. E esse ano, eu não gastei nada. Só que se eu fosse fazer esse projeto novamente, eu iria ficar pelo menos um dia lá em Prudobei, que é o local de largada do projeto, né? Porque faz muita diferença você descansar, né? Então, eu não descansei nesse ano. Eu cheguei lá por volta de seis horas da tarde e não dormi. Meia-noite, meia mais ou menos, eu já dei início ao projeto. Eu faria diferente. Mas, enfim, eu achei importante ressaltar isso aqui. Com estadia em Prudobei, eu não gastei nada. Alimentação. Eu cheguei em Fairbanks, né? Dia 25 de maio. E fui largar só dia 30 de maio. Então, eu fiquei cinco dias aí em Fairbanks, que é uma cidade que fica a mais ou menos 800 quilômetros de Prudobei, que é o extremo ali da América do Norte, né? O povoado ali mais extremo, né? O vilarejo mais extremo. Então, esses cinco dias com alimentação, eu gastei... Epa, não pode riscar, Léo. Ei, meu pai do céu. Não vou cortar isso aqui, não, hein? Vai ficar, vai ficar essa presepada no vídeo. Então, com alimentação durante cinco dias, eu gastei mil reais. O rastreador Spot, que era o aparelho aí que era responsável por vocês me acompanhar em tempo real, né? Eu gastei mil reais com a taxa ali de ativação, a mensalidade, etc. Translado de Fairbanks para Prudobei. O meu amigo Matias me levou na sua van de Fairbanks até Prudobei. Foi mais ou menos 800 quilômetros. A gente foi se divertindo na estrada, né? A gente demorou uns três dias para chegar em Prudobei. Eu gastei com gasolina. Lembrando que eu não paguei para o Matias, né? Eu arquei com gasto da gasolina apenas, né? Então, eu não paguei ele, que fique bem claro, ele não me cobrou nada. Eu apenas tive que pagar a gasolina, que é mais que justo, né? Além de estar usando a van do cara, né? É a boa vontade do cara de ir me levar até lá o mais justo possível, né? O mínimo que eu poderia fazer, melhor dizendo, era pagar a gasolina. Então, eu gastei mais ou menos de gasolina uns 1.300 reais. Mas, Léo, que carro doidece que gasta 1.300 reais para fazer 800 quilômetros. Bom, lembrando que lá não é, o preço da gasolina lá não é 5 conto igual ao Brasil, né, gente? Lá, o preço da gasolina é bem mais onerado. E também, a van do Matias, ela não é um carro popular, né? Ela consome bastante combustível, né? Então, saiu, foi barato, na verdade, né? Estadia em Fairbanks. Eu fiquei dois dias lá em Fairbanks, né? Paguei em torno de 200 reais os dois dias. Eu acampei, né? Eu acampei lá, paguei em média de 100 reais por dia para acampar. O pá de pneu, eu comprei do Bruno, um pá de pneu. Gastei 800 reais. A bolsa, as bolsas que eu usei na Bela, eu paguei mais ou menos 800 reais. Eu comprei do Juniors. E a revisão da Bela, né? Fiz lá na Onibike, aqui em Caldas Nova, né? Com o meu querido amigo Artuzinho, paguei 200 reais. O spray de pimenta, que é fundamental, né? Para transitar lá no Alasca, Canadá. Pedaço ali dos Estados Unidos também. É primordial um spray de pimenta, né? Para usar em um possível ataque de urso, né? Graças a Deus não foi preciso usar, mas... Aqui é um negócio que você compra e torce para não usar, né? O spray de pimenta. Então, eu gastei 100 dólares, né? Foi 500 reais. E aí, o total que eu gastei antes de iniciar o desafio foi de 16.025 reais. Agora a gente vai para a outra parte de gastos que eu tive durante o projeto, beleza? Dando continuidade, vamos agora para a parte de equipamentos. Tive que comprar uma GoPro 11. Gastei 3.200 reais. Comprei também um GPS, né? O Garmin 1040. Paguei 4.000 reais. E aqui está errado. Opa! 4.000 reais. Aqui, ó. Aí. 4.000 reais. Comprei uma cinta cardíaca também. Gastei 500 reais. Comprei uma capa de sapatilha. Sofri muito ano passado com questão de umidade, né? Então, dessa vez eu me precavi. A capa de sapatilha foi uma das coisas fundamentais nesse desafio. Foi muito importante para mim. Foi muito útil. Gastei 200 reais. Capa de chuva. Gastei também 200 reais. Uma luva. Gastei 100 reais. Bateria Powerbank. Comprei por 200 reais. Capacete. Paguei 150 reais, mas ele chegou quebrado. Eu nem usei ele. Acabou que uma seguidora lá de São José do Rio Preto me deu um capacete. Então, esse aqui eu não usei ele, mas gastei, né? Essas coisas que você comprou aonde? Com exceção da GoPro e do Garmin e da cinta cardíaca. Que essas outras coisas aí eu comprei no AliExpress na internet, né? E barraca. Paguei 400 reais. Também foi na internet. Lanterna paguei 300 reais com bateria extra. Bastão da GoPro eu paguei 100 reais. E um óculos da Rockbroise. 110 reais eu paguei. Baratinho, mas foi muito eficiente esse óculos, viu? Até hoje eu tenho ele. Barato e bom. É um óculos... É... É aquele que fica escuro. Fica escuro durante o dia. Fica escuro no sol. E claro à noite, né? Na sombra. É um óculos bem interessante. Tem um nomezinho, mas eu esqueci pra esse tipo de óculos. É... Manta térmica. Paguei 100 reais. É... Numa manta e num... Isso aqui foi uma compra conjunta, né? Eu comprei uma manta e um... Uma espécie de lona. Paguei 100 reais nos dois. E totalizando esses gastos aqui com equipamento. É... Somou... A soma de tudo isso foi de 9.560 reais. Galera, agora chegamos na parte onde eu mais tive gastos. Acredite. Onde eu mais gastei grana foi na parte de alimentação. Principalmente nesses três países aqui, ó. Da América do Norte. Aliás, três países não, né? Dois, né? Porque Alasca é... É território dos Estados Unidos, né? É... Mas enfim, essa região aqui do Alasca, Canadá e Estados Unidos foram os países... Foram a região que eu mais gastei com comida, tá? Porque pra vocês que não sabem lá... É... É... A moeda de lá é dólar, né, galera? E... Infelizmente o nosso real não tá muito valorizado com relação ao dólar, né? É... Na época que eu fui, a cotação tava de mais ou menos 5 pra 1. Ou seja... É... Um dólar é que valia a 5 reais, mais ou menos, tá? Então aqui, ó... Eu fiquei seis dias no Alasca. Demorei seis dias pra atravessar a região ali do Alasca. Mil e... Uns mil e trezentos quilômetros, mais ou menos. É... Eu gastei em média, no Alasca, gastei em média cem dólares. E... Lá a região não tinha muito... Principalmente ali, os primeiros oitocentos quilômetros, né? De... De... De Prodobéia até o Fairbanks. Não tinha muitas conveniências, né? Então eu não gastava tanto assim. É... Gastei em média cem dólares por dia. Que é o equivalente a quinhentos reais, né? Então durante seis dias dá uma média... Dá um total de três mil reais. Já no Canadá, é... Esse gasto passou a ser um pouco mais... Um pouco maior. Porque eu... Eu fazia muitas compras durante o dia, né? Em média eu fazia umas quatro compras diárias, né? É... Na parte da manhã... É... Por volta ali de meio dia. É... Ali entre quatro e cinco da tarde eu fazia uma outra parada. E quando eu ia dormir, né? Antes de dormir eu passava na conveniência e fazia uma... Uma outra compra. Cada compra dessa eu gastava em média quarenta dólares. Quarenta, cinquenta dólares. Então somando aí as quatro paradas. Gastava em média cento e sessenta dólares por dia, né? Isso aí dá... Dá mais ou menos oitocentos reais. Então onze dias no Canadá. Gastando em média oitocentos reais. Gastei oito mil e oitocentos. Quinze dias nos Estados Unidos. O gasto é mais ou menos a mesma coisa, né? Era de cento e sessenta dólares por dia. Oitocentos reais por dia. Então durante quinze dias eu gastei doze mil reais. Aí quando eu pulei aqui, ó. América Central. México. Repare essa diferença gritante aqui, ó. Nove dias no México. Gastei apenas mil e quatrocentos e quarenta reais. Mas, cara, o México, ele é muito barato em relação a Estados Unidos e Canadá. É basicamente no mesmo padrão ali do Brasil, né? A comida no México. Então, caiu aí pra, sei lá, menos que um terço do que eu tava gastando nos Estados Unidos. Enquanto eu pagava média de vinte dólares em um prato de comida, né? Ou seja, cem reais. No México eu pagava, sei lá, vinte e cinco, trinta reais. Então, eu senti no bolso. Literalmente eu senti no bolso. Quando eu pulei pra América Central. Pra América... Aliás, o México ainda é América do Norte, na verdade, né? Fazer essa correção aqui. Mas é um país da América do Norte que não é dolarizado, né? Então, eu senti no bolso ali, né? Quando eu cheguei no México. E aí entrei na América Central. Aí sim, entrei na América Central. Também os valores ali de comida, de alimentação, é parecido com o México, né? Fiquei oito dias na América Central. Gastei mil duzentos... Mil duzentos e oitenta reais, né? O meu gasto diário aqui era de mais ou menos cento e sessenta reais por dia, né? E na América do Sul também. A média diária que eu gastei foi de cento e sessenta reais por dia com alimentação, né? Com exceção do Chile, né? Aqui na América do Sul, com exceção do Chile, todos os outros países aí têm um... São parecidos os valores de alimento, né? Mas durante esses quarenta e seis dias aí que eu fiquei pela América do Sul, ali, né? Colômbia, Venezuela, Brasil, Bolívia, Chile e Argentina, eu gastei sete mil e trezentos e sessenta reais. E aí totalizando aí em noventa e cinco dias, totalizou um gasto aí de trinta e três mil oitocentos e oitenta reais. E agora vamos para a parte de hospedagem. Ó, eu paguei um dia no Alasca, na verdade nem foi pra dormir, foi pra tomar um banho lá em Cold Food. Nem sei se é assim que se pronuncia. É no quilômetro quatrocentos mais ou menos. Eu fiz uma parada lá pra tomar um banho, né? Então, paguei vinte dólares, cem reais. E no Canadá, eu dormi umas três vezes em hotel. A diária era de mais ou menos duzentos dólares. Aliás, minto, a diária em média, né? É lógico que teve diárias que eu paguei duzentos dólares, até mais. Mas em média, era de mais ou menos cento e cinquenta dólares a diária. Então, três diárias a cento e cinquenta dólares, deu dois mil e duzentos e cinquenta reais. Já nos Estados Unidos, dos quinze dias que eu fiquei por lá pedalando, sete, eu dormi em hotel. A diária também era mais ou menos um dia pelo... Em média, né galera? É cento e cinquenta reais. É lógico que tinha hotel que eu pagava duzentos, duzentos e poucos dólares, conforme eu já falei. Mas tinha hotel também que eu pagava cento e vinte, cento e dez. Então, em uma média, a diária de hotel no Canadá, lá nos Estados Unidos, era de cento e cinquenta dólares. Então, sete dias a cento e cinquenta dólares dá cinco mil duzentos e cinquenta reais. No México, as estadias eram bem mais baratas, em média de duzentos reais. Então, foram cinco dias dormindo em hotel no México, gastei em média mil reais. Na América Central, a mesma coisa, cinco dias. Também, a média de preço dos hotéis era em torno de duzentos reais. Paguei mil reais nos cinco dias. E na América do Sul, a média das diárias era em torno de duzentos reais também. Foram trinta e cinco dias. Eu gastei sete mil reais nesses trinta e cinco dias. Totalizando aí, em cinquenta e seis dias, dezesseis mil e seiscentos reais com hotel. Mas, Léo, essa conta não bate. Cinquenta e seis dias? Não foi noventa e cinco o recorde? Não foram noventa e cinco dias que você... Foram noventa e cinco dias para realizar esse projeto? Sim. Mas vocês lembram que eu levei uma barraca? Então, desses noventa e cinco dias, trinta e quatro vezes, trinta e quatro dias eu dormi na barraca. E teve outros quatro dias que eu dormi na casa de seguidores. E teve dois dias aí, durante o desafio, que eu nem dormi. Então, desses noventa e cinco dias, apenas cinquenta e seis eu dormi em hotel. Beleza, galera? Então, é isso aí, o gastos com hotelaria. E agora, vamos para a parte de reparos e reposição de peças da Adela. Olha, aqui também vai entrar uns gastos que eu tive com o celular, né? Meu celular estragou durante o desafio. Vamos lá. Ó, três pares de pneus grável. Ó, eu vou riscar isso aqui, depois eu vou explicar para vocês o porquê. Esses três pneus de grável custou dois mil e quatrocentos reais. Oito correntes de onze velocidade, eu também vou riscar isso aqui, ó. Foi gasto dois mil e quatrocentos reais. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou riscando. Foram quatro cassetes utilizados de onze velocidade. Então, totalizou dois mil e duzentos. Três revisões na Bela, só que eu paguei apenas uma, porque a última revisão ali em Rondônia eu não paguei. Então, eu paguei uma nos Estados Unidos e outra no Panamá. Cem reais mais ou menos, cem dólar mais ou menos cada um. Então, as duas custou mil reais. Dois capacetes. Eu tive um acidente, né? Meu capacete quebrou. Aí eu comprei um improvisado, depois tive que comprar outro, enfim. Cada um custou duzentos dólares, mais ou menos. Então, a soma dos dois foram quatrocentos dólares, dois mil reais mais ou menos. E um celular. Eu tive que comprar um celular, gastei mil e quinhentos dólares. Isso equivale a sete mil e quinhentos reais. E antes de comprar o celular, eu fiz uma tentativa de consertar o meu. Acabei gastando cem dólares e não resolveu. Quinhentos reais aí. Mais quinhentos reais de gasto. Então, somando tudo isso aqui, daria dezoito mil reais. Mas, Léo, por que você riscou isso aqui? A gente tinha um grupo de WhatsApp. Até hoje tem esse grupo, na verdade. Tinha mais de cem pessoas lá, nesse grupo. Pessoas que queriam participar mais ativamente ali, né? De forma mais ativa, mais próximo, ver os bastidores, né? Eles estavam lá naquele grupo, quiseram fazer parte. E com uma condição, né? Para estar naquele grupo, a galera tinha que me ajudar, né? De alguma maneira, né? Buscar informação de fronteira, meteorologia, etc. E, além disso, cara, eles, depois de um determinado período do desafio, eles começaram a fazer uma espécie de vaquinha, né? Tipo, Léo, se você pedalar 300 quilômetros hoje, a gente faz uma vaquinha aqui, né? E te ajuda a comprar peças de bicicleta. E aí eu fui tomando gosto, eu fui tomando gosto por isso. E aí, eles, essas peças aqui, ó, de bicicleta, ó, eles que compraram. Então, eu quero até deixar registrado aqui os meus agradecimentos a esses seguidores que estavam ali no grupo, né? Vocês provavelmente vão ver esse vídeo. Então, de novo, eu estou aqui agradecendo, né? A vocês aí por me ajudar, tanto na parte de incentivo, né? De orações. E também me ajudaram a comprar a grande maioria das peças da Bela. Eu falo a grande maioria das peças porque a Shimano também, algumas peças aqui, ela me ajudou durante a aventura, né? Então, fiquem aqui registrados. Os meus agradecimentos a todos vocês seguidores que ajudaram. E também o pessoal da Shimano, beleza? Então, gasto que eu tive mesmo do meu bolso foi de 11 mil e... De 11 mil reais. E por fim, chegamos aqui na parte de pós-desafio. É, depois que terminou o desafio, teve mais gastos, né? Mais gastos com o quê, Léo? Ó, minha mãe foi me buscar lá no Ushuaia, vocês lembram? Ela ficou seis dias lá no Ushuaia. E minha mãe, desenrolada do jeito que é, ela acabou fazendo amizade quando andando a pousada lá, né? E eles fizeram um belo desconto pra ela lá. Nesses seis dias que ela ficou por lá, ela pagou apenas mil reais. E teve a passagem aérea dela também, né? Lógico. E aí eu desembolsei três mil e quatrocentos. A minha passagem dela de ida e volta foi três mil e quatrocentos. Já a minha, só de volta do Ushuaia pra cá, ficou quase que o dobro da dela. Mas por quê, Léo? Cara, primeiro que... Quando você compra aí de volta, é mais barato mesmo, né? E segundo é que... Vocês se recordam, né? Que eu acabei perdendo o avião lá, né? Na conexão lá com... A gente foi do Ushuaia pra Buenos Aires e Buenos Aires pra São Paulo. Pra Brasília, né? Era pra ser assim, né? Só que chegou em Buenos Aires, chegou em Buenos Aires, eu tive um problema lá. E eu perdi o avião. A minha mãe acabou vindo. A minha mãe e a Ellen acabou vindo as duas e eu fiquei. Perdi o avião. Aí tive que comprar uma outra passagem. Aí por isso que ficou bem onerado. Cinco mil reais eu gastei. E a passagem da Bela, né? Foi mais ou menos duzentos dólares que eu paguei. Então mil reais. E teve mais alimentação lá durante esse tempo que a gente ficou lá no Ushuaia, né? Gastando mais ou menos mil reais. Então o total aí de onze mil e quatrocentos. Então agora a gente vai pegar todos esses gastos e somar ver quanto que foi o total de gastos que eu tive aí no desafio Alasca Terra do Fogo, segunda edição. Bora lá? Ver qual que foi esse montante geral. Você que acompanhou todo o vídeo, já deixa aqui o seu comentário antes de ver a parte final. Quanto que eu gastei durante o desafio Alasca Terra do Fogo, hein? Mas comente antes do vídeo terminar. Lógico. Ver se você estava prestando atenção mesmo na aula do professor Léo. Tá bom? É isso aí, galera. Vamos lá ver oficialmente quanto que foi o gasto desse projeto, mega projeto, Desafio Alasca Terra do Fogo 2023. Bora lá? E finalmente chegamos aqui no número total de gastos do desafio Alasca Terra do Fogo 2023. Ó, pré-projeto dezesseis mil e vinte e cinco, equipamentos nove mil e quinhentos e sessenta, alimentação trinta e três mil e oitocentos e oitenta, hospedagem dezesseis mil e seiscentos, reposição de peças da Bela onze mil reais, pós-desafio onze mil e quatrocentos. A soma de todos esses gastos equivale a noventa e oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais. Mas, Léo, você está seguro de que foi exatamente esse valor que você gastou? Não. Por que eu não estou seguro? Tem muita coisa, com certeza, que eu gastei aqui e eu não lembro. Esse número ser menor não tem como. Porque todas as coisas que eu lembrei, eu coloquei aqui. Então, esse número só tende a ser maior. Porque, com certeza, tem coisas aqui que eu esqueci de colocar. Então, eu acrescentaria aqui, ó, esse valor mais dez por cento. Pelo menos. Então, esse valor aí, mais dez por cento, é que valeria mais ou menos... Mais ou menos, não. Exatamente, ó. Cento e oito mil reais, trezentos e onze. Cento e oito mil trezentos e onze e cinquenta centavos. Beleza? Então, esse aí é o número de referência. Vamos arredondar aí. Se isso não quebrar, eu até me atrapalho. Gastei mais ou menos cento e oito mil reais no desafio Alasca Terra do Fogo 2023. Beleza? Tá aí, então, prestação de contas para vocês, seguidores. Deixa eu até virar aqui pra mim. Virar aqui pra mim. Eu tava indébito com vocês, né? Já era pra mim ter feito esse esclarecimento pra vocês, mas na correria tremenda, né? Mal cheguei do desafio Alasca Terra do Fogo. Eu já tava me planejando pra fazer outro. Daqui a duas semanas eu vou fazer a Transamazônica. Então, nessa correria louca, acabou que eu não tive tempo de fazer esse vídeo. Mostrando aí, esclarecendo aí os gastos que eu tive nesse desafio. Tá bom? Mas aqui tá, dívida paga. Espero que esteja esclarecido pra todos vocês, seguidores, colaboradores, apoiadores, enfim. E deixo registrado também os meus agradecimentos a vocês que me ajudaram a realizar o meu sonho, me ajudaram a realizar esse projeto, esse desafio, essa missão. É isso mesmo. Sem vocês, com toda certeza, esse projeto não teria acontecido. E foi um sucesso graças a vocês que apoiaram aí, tanto financeiramente, quanto na parte de incentivo, né? Na parte de apoio moral e etc. Então, fica registrado mais uma vez os meus sinceros agradecimentos a todos vocês, seguidores, apoiadores, familiares, que ajudaram esse projeto a sair do papel e virar realidade. E foi um sucesso, graças a Deus. Inclusive, Deus é sempre protagonista nesses meus desafios, nesses meus projetos, do início ao fim. Se não for pela graça de Deus, pela proteção de Deus, se não for pelo querer dele, pode ter certeza que esses projetos também não acontecem. Então, Deus tem uma parcela de culpa muito grande nesses meus desafios, nesses meus projetos. E Ele sabe, Ele sabe melhor do que ninguém, que toda hora eu agradeço, né? E dou a honra e a glória de tudo isso a Ele, que é digno, né? É Ele que realmente merece toda a honra e toda a glória dessas missões que eu realizo. Então, é isso. E olha só, eu vou finalizar... Meu braço até doido, peraí que eu vou descansar o braço aqui. Galera, e só pra definitivamente finalizar esse vídeo, eu me sinto na obrigação de agradecer mais uma vez aquelas pessoas que fizeram parte do grupo, né? De WhatsApp. Que, cara, eles abraçaram o projeto de tal maneira que os caras... Assim, eu falo os caras, né? No modo de... Sentido figurado, né? Nossa, meu braço... Meu braço doeu aqui. De tanto... De tanto ficar numa posição só, né? Mas eu falo, cara, assim, no sentido figurado, porque teve várias... Várias mulheres lá no grupo também, né? Que ajudaram, né? Então, é... Todas as pessoas ali que estavam naquele grupo eram mais de 100 pessoas, eu... Eles me ajudaram muito, viu? E eu... Eu não me canso de agradecer esse apoio que eles me deram. E uma forma singela de homenagear eles, né? Eu vou... Eu vou citar o nome deles aqui, né? Vai passar uma... Vai passar umas imagens... Eu vou selecionar algumas imagens do desafio, algumas fotos, alguns vídeos. Enquanto for passando essas imagens, eu vou mencionar o nome de cada um deles, tá? Prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Pra não... Pra o vídeo não estender muito, tá? E você, seguidor aí, que gostaria de... De ter o seu nome na... No final dos meus vídeos, a gente vai fazer um próximo projeto e vai abrir aí, novamente, um grupo de WhatsApp onde você pode aí acompanhar os bastidores das minhas aventuras, tá bom? Então, já deixo aqui, ó... Também o... O meu contato, né? O WhatsApp pra que vocês entrem em contato. Pode ser no direct também do YouTube, no direct do Instagram, por e-mail, enfim. Mas vou deixar o WhatsApp pra facilitar a nossa comunicação. Vou deixar aqui o WhatsApp e você... Se você tiver interesse em... Em participar desse grupo de WhatsApp, é só mandar a mensagem pra gente e nós passamos aí as orientações pra vocês entrarem em seguida, tá bom? Então é isso, galera. Finalizo agradecendo a todos vocês e, principalmente, a Deus que me guia, que me protege, que está comigo durante todo o tempo. A quem devo toda a honra e toda a glória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e... E é isso aí. Mais aventuras do Leo Cadalão pelo mundo está prestes a vir e eu espero que você se mantenha conectado conosco. Beleza? Valeu! Abraço! Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!